Hoje o canal Isto é Futebol tem o prazer de apresentar a trajetória de Romerito, um dos mais brilhantes jogadores de futebol que encantou o Brasil e o mundo nas décadas de 80 e 90. Neste vídeo abrangente, exploraremos os capítulos mais marcantes da vida de Romerito, desde suas primeiras peladas nas ruas de Luke no Paraguai, até as vitórias e desafios nos campos internacionais. Conheceremos suas glórias no Fluminense, sua jornada pelo New York Cosmos e sua participação no lendário Dream Team do Barcelona. Mergulharemos nas histórias menos conhecidas, nos relacionamentos que o moldaram e, por fim, o que aconteceu com o craque após pendurar as chuteiras. Júlio César Romero Insfran, mais conhecido como Romerito, nasceu em Luke, cidade paraguaia, em 28 de agosto de 1960. É um ex-jogador paraguaio que atuava como meio campista. É considerado por muitos em seu país como o melhor jogador paraguaio de todos os tempos, pela sua técnica refinada aliada à raça com que se entregava às partidas. Além disso, ele tem a distinção de ser o único jogador paraguaio selecionado pelo ex-jogador de futebol Pelé para formar a lista dos 125 melhores jogadores da história, segundo a FIFA. Ficou famoso no Brasil após seu destaque no Fluminense, clube no qual fez mais sucesso em toda a carreira e na qual fez suas apresentações mais memoráveis, com técnica incontestável, grande senso esportivo e espírito guerreiro. Romerito é considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense, tendo sido autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 1984 sobre o Vasco e eleito o melhor jogador sul-americano em 1985, terceiro no ano seguinte. Nascido em Luque, Paraguai, ele conduziu toda a escola primária nessa mesma cidade. Casou-se pela primeira vez com a brasileira Alice Rosina Barreto, com quem teve três filhos, Júlio Romero, Joana Romero e Paloma Romero. Em seguida, após separação, mais uma vez contraiu casamento, desta vez com Gisele Vila, de nacionalidade argentina, com quem compartilhou 15 anos de casamento, sem filhos, estando agora civilmente divorciados. O seu início foi no clube que ele ama em seu país, o esportivo Luquenho, com apenas 17 anos, onde ele rapidamente se destacou na equipe, sendo logo promovido a equipe principal do clube. Romerito foi saudado como um grande jogador e quando disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-19 de 1979 disputado no Uruguai, foi o artilheiro com cinco gols e um dos destaques desta competição, na qual a Argentina tinha um certo Diego Armando Maradona surgindo para o futebol. Romerito levou a bola de prata como o segundo melhor jogador, enquanto Diego Maradona ficou com a bola de ouro e Ramon Dias com a bola de bronze. Pelo Paraguai, Romerito foi autor do gol do empate de 2x2 que desclassificou o Brasil, em pleno Maracanã, pelas semifinais da Copa América de 1979, e autor de dois gols na primeira partida das finais, que deram o título da Copa América para o seu país, no primeiro jogo da final contra o Chile, quando Romerito ainda tinha 19 anos. Romerito disputou ainda quatro jogos na Copa do Mundo de 1986, fazendo dois gols, além de ter disputado duas partidas pela Copa América de 1987. Então, ele transferiu-se para o New York Cosmos em 1980, onde ele pôde jogar com os astros do futebol, Pelé e Franz Beckenbauer, entre outros. Romerito alcançou 37 gols nas quatro temporadas nos Estados Unidos da América. No Brasil, foi jogador do Fluminense, tendo sido contratado junto ao americano New York Cosmos em 1984, clube que na época reunia grandes estrelas do futebol, tendo Romerito atuado ao lado de Carlos Alberto Torres e de ninguém menos que o Rei Pelé. Neste mesmo ano, Romerito fez o gol que deu ao Fluminense, o título do Campeonato Brasileiro de 1984, no primeiro jogo das finais, no clássico dos gigantes que o Flu fez contra o Vasco da Gama, com o Fluminense empatando o segundo jogo e sagrando-se campeão. Falou, não, chega na ponta, ele vem buscar no meio. Assis vai curtir o maniponteiro esquerdo, o lance é dele. Erivaldo dá espaço, Washington já pede na área, partiu o cruzamento, fechou Washington, Romerito, Roberto Romerito, gol! Também em 1984, Romerito fez um gol no empate de 2 a 2 do Fluminense contra o Barcelona, na despedida de Diego Maradona do Clube Catalão, em partida disputada no Giants Stadium, na cidade de New Jersey, perante 40 mil espectadores. Em 1985, fez o primeiro gol da final do Campeonato Carioca, no jogo contra o Bangu, em que o Fluminense sagrou-se tricampeão estadual com a vitória por 2 a 1. Limpa bem para o meio, toca para a área, Romerito, demorou demais, tocou, vai entrando, Neste mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da América do Sul, e o terceiro melhor no ano seguinte, com a eleição coordenada a partir desse ano pelo Jornal Uruguaio El País. Romerito jogou pelo Fluminense de 1984 a 1988, tendo disputado 211 partidas e feito 59 gols, clube que ele ainda visita sempre que vem ao Brasil. No Clube Carioca, ele é tratado ainda como ídolo e se declara torcedor pelos vínculos criados durante o tempo que vestiu a camisa tricolor. Em 1989, Romerito transferiu-se do Fluminense para o Barcelona, onde chegou com a equipe em crise e com tantos problemas que por pouco tempo jogou na Espanha. Nessa época, foi treinado por Johan Cruyff, o que resultou no Dream Team, jogando metade da temporada 1988-1989. Com a posterior contratação do técnico Michael Laudrup, Romerito precipitou a saída do Clube Catalão no final da temporada. Em 1990, ele foi transferido para o Puebla do México por um tempo. Em seguida, retornou ao esportivo Luquenio em 1991. Nos anos 1992-1994, jogou no Clube Olímpia, em seguida indo para o Clube La Serena do Chile. Voltou ao Paraguai para jogar no Cerro Corá de Assunção em 1995. Ele terminou sua carreira no seu clube amado, o esportivo Luquenio, na temporada de 1996-1998, onde ele foi demitido com aplausos e gritos de todos os fãs. Romerito serviu como conselheiro municipal de sua cidade natal pelo Partido Colorado, no período de 2001-2006. Após a conclusão deste período, ele nunca mais concorreu a um cargo público. Em setembro de 2006, Romerito estreou como cantor de rock popular no festival musical Pilsen Rock, realizado em Assunção. Romerito cantou trechos da canção Siete Hermanos e Um Misil, Sete Irmãos e Um Mício, juntamente com as 40 mil pessoas que assistiram a esse festival de rock. Em contrapartida, em 2019, uma trágica notícia abalou as estruturas de Romerito. O seu filho, Júlio César Romero, 33 anos, morreu em um acidente de moto. De acordo com as autoridades locais, Júlio César pilotava uma moto em alta velocidade. Perdeu o controle durante uma curva e caiu em frente a uma loja de material de construção. Atualmente, Júlio César Romero Insfran, o Romerito, mora em Luque com sua família, esposa e duas filhas, e é empresário de jogadores. Queremos ouvir a sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo quem, na sua visão, merece esse título de melhor jogador estrangeiro no Brasil. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre os maiores momentos do futebol. Compartilhe essa trajetória incrível com outros apaixonados por futebol. Comente, compartilhe e inscreva-se para mais histórias como essa. Juntos, vamos celebrar a grandeza desse esporte que une nações e gerações.